Hoje eu vou falar um pouco sobre a história da literatura ocidental do Otto Maria Carpó. Então, essa história é uma das melhores que eu já li, pensando em outros países, pensando no Brasil, pensando em vários lugares. É difícil achar uma história da literatura tão boa quanto essa do Carpó. No entanto, ela não é tão conhecida quanto poderia. Ela teve uma edição muito bacana do Senado, ela teve um trabalho de divulgação do professor Lábio de Carvalho. E várias coisas que foram feitas para realmente divulgar a história da literatura ocidental. No entanto, essa coleção, ela é muito boa para a quantidade de pessoas que a conhecem. Eu não concordo com todas as interpretações do Carpó, mas o fato é que assim, pegando ela, eu estou com uma edição aqui atrás, essa que saiu da sétimo selo recente, está bem bonita essa edição. Então, olhando ela, relendo ela para poder gravar esse vídeo, eu fiquei extremamente impressionado com a quantidade de referências que o Carpó tem. E a história da literatura ocidental do Carpó, ela tem fortes elementos de interpretação, como eu disse, por vezes eu discordo de algumas interpretações, mas o Carpó, ele é muito bom em apresentar os autores. Eu acho que tem na cabeça dele, quando ele escreveu essa obra, a ideia de que, bom, aqui no Brasil nós sempre temos um problema endêmico, que é não conhecer o cânone da civilização ocidental, não saber quais são as principais obras, quais foram os grandes livros, quais foram os livros que impactaram as suas épocas, quais foram os livros que foram disruptivos. Vagamente, as pessoas têm uma noção de Shakespeare, que foi muito importante, que Dostoiévski foi muito importante, ou Dante Alighieri. Existem autores que realmente são mais conhecidos do público, embora muitas vezes não lidos. É raro ter uma pessoa que tenha lido e conheça bem a Divina Comédia. Claro, é menos raro ter uma pessoa que saiba o que é a Divina Comédia. De qualquer modo, na história da literatura ocidental do Carpó, ele vai ali, esse livro, se eu não me engano, é do ano de 1947. Então ele pega ali da literatura grega até metade do século XX. E é incrível, porque no primeiro volume ele passa ali a Era Antiga e a Era Medieval, o mais interessante. E aí eu parei e falei, nós temos autores aqui que são bastante obscuros, pelo menos bastante obscuros, para o que nós consideramos habitualmente no Brasil, para coisas que são divulgadas. Ele fala da morte do Arthur de Mallory, ele começa a falar de Encine, como ele influenciou Gil Vicente, ele começa a falar do teatro grego com um nível de detalhamento muito alto. São coisas que, usualmente, o público não tem contato. E aí que eu acho que o grande benefício das pessoas lerem a história da literatura ocidental do Carpó, você ter uma visão geral de quem são esses autores. São tantos autores que eu não acho que ela vai te dar, necessariamente, quais são os melhores, quais são os grandes especificamente. No sentido de que ela não vai te falar, bom, esses são os dez melhores autores da literatura, não é tanto isso. Mas uma visão geral de todos os principais influentes, com certeza a pessoa vai ter isso com muita maestria. O Carpó, ele tem toda uma história de vida que contribuiu para isso, ele se chamava Otto Carpan, e ele é austríaco, ele se converte, ele é de uma família judaica, ele se converte ao catolicismo em determinado momento, e aí ele adiciona esse Maria, por vezes até já colocou Maria Fidelis, ou algum outro nome de devoção mariana, mas ele adiciona Maria, e depois, quando ele está indignado com a ascensão do nazismo, com o autoritarismo na Europa, ele muda para Carpó, que o nome é francesado, querendo se distanciar. Ele fez parte, foi próximo do regime do Doulthus, que era um regime católico, mas autoritário, que era oposto ao regime nazista. E aí teve, como é sabido, Hitler anexa, essa anexação da Áustria, ela é mascarada com o plebiscito, mas foi uma anexação violenta, eles basicamente dão um golpe na Áustria e pegam o país para eles. E o Carpó, obviamente, se indigna com isso, ele é muito contra esse tipo de exigir meu autoritário, essa ascensão que está tendo na Europa, ele vê como uma coisa meio bárbara, e aí ele foge. Quando ele foge, ele vai primeiro para a Bélgica, e da Bélgica ele acaba vindo para o Brasil. Então ele vem parar aqui no Brasil, ele chega, eles tentam mandar ele para uma fazenda, para trabalhar no Paraná, e depois ele vem para São Paulo, e aí vive aqui mesmo. E você não consegue deixar de reparar no outro Brasil, numa outra cultura. Porque o Carpó está escrevendo para um público, e isso choca. Está escrevendo para um público e tem uma erudição razoável. Eu até me choquei quando me falaram que ele originalmente escreveu em francês, e aí tinha já leitores ou interlocutores que discutiam com ele em francês, que isso era uma coisa comum no Brasil. Para mim é chocante a ideia de que o Brasil tinha uma classe intelectual muito ativa, que lia grandes obras, e que discutia grandes obras, e discutia em francês. Isso é meio fora do nosso horizonte imaginário. Quando eu nasci, isso já era uma coisa muito distante no cenário brasileiro. Então, claro que nós tivemos uma mudança razoável cultural dos anos 40 para 2021. E eu acho que isso só aumenta a importância dessa obra literária do Carpó. Quer dizer, se nós tivermos essa mudança tão drástica, cultural, de 1947 para 2021, é um período que basicamente é um período de vida de uma pessoa. Uma pessoa vive por aí, um pouco mais às vezes. Então, num período de pouquíssimas mudanças generacionais, a nossa nível de erudição caiu brutalmente. Então, eu acho que é mais importante agora nós termos acesso a isso. Eu acho que é muito importante, eu acho que até é meio urgente que nós tivéssemos essa cultura e essa erudição novamente. Eu acho que se fala muito de literatura no Brasil, mas, por vezes, a literatura não é vista de acordo com o grande debate cultural da discussão da civilização ocidental. Ela é discutida de uma maneira, como é que eu posso falar, um pouco pedante. Então, as pessoas querem citar um autor chique, elas querem ser percebidas como alguém que conhece uma determinada obra, que cita algo difícil. O meio literário, por vezes, é um meio muito apartado. Ele tem um elemento hamburguesado, por vezes, do modo como ele é vivido. E esse elemento hamburguesado leva muitas das pessoas a quererem a moda, a quererem a literatura que está em alta no momento, a quererem algum tipo de seguir, algum tipo de trend, alguma coisa desse tipo. O Carpó descreve aqui na literatura ocidental, por exemplo, a ascensão desses socialistas americanos, lá de Greenwich, que eram radicais, que eram a favor de uma mudança social. E esse clima literário desse tipo de ativista de Greenwich, Greenwich Village é um bairro chique lá em Nova York e tal, esse mindset, essa cabeça, esse jeito de pensar, ele espalhou pela cultura. Então, tem uma coisa um pouco pedante, às vezes, no modo como a literatura é vivida. É muito diferente da experiência que um leitor erudito medieval teria a ler a Divina Comédia, ou um espectador do teatro grego, ou da era elizabetana, teria a ir numa peça de Sófocles, ou de Shakespeare. Essa experiência originária, ela foi, em grande parte, perdida. Então, para que nós pudéssemos voltar a ter uma visão melhor sobre a literatura ocidental, nós teremos que reconstruir essas experiências do passado. Não dá para a crítica literária ficar presa nesse aburguesamento. Teria que haver, realmente, um mergulho numa tradição que, por vezes, foi perdida. Porque, querendo ou não, nós somos parte dessa literatura ocidental, nós somos parte dessa tradição ocidental. As pessoas podem querer que o Brasil não seja parte da tradição ocidental, mas isso não é possível. Nós falamos português, a nossa cultura passa por essa cultura, as nossas universidades, os nossos livros, as nossas coisas, por mais que haja uma tentativa de romper com a história, de romper com a tradição, ela impacta e ela é presente. Mesmo pessoas que falam assim, não, mas a tradição da literatura do Alco Maria Carpó não vai ser... vai ter muitas obras aí que são ruins, ou que são obras revolucionárias e tal, e que são apresentadas. Bom, de fato, é importante, eu não acho que o livro, por si, essa coleção vai dar o discernimento de quais obras são as melhores e quais são as piores. Mas é importante as pessoas conhecerem e saberem quais são essas obras como um todo. Não dá para as pessoas simplesmente se limitarem e quererem reduzir a erudição a uma discussão ideológica baixa. Eu até acho que há uma implicação gigantesca em dar uma carga valorativa e interpretar esses grandes livros do passado. Mas mesmo tendo essa carga, mesmo tendo toda essa discussão, eu entendo que é muito importante conhecer o geral. Saber quais são os autores. Ah, eu sou contra autores revolucionários. Perfeito. Então, quais são esses autores revolucionários dos quais você é contra? Quem são eles? Onde eles viveram? Ou, mais ainda, o nosso gap maior... O nosso gap é muito maior quando nós falamos dos autores do barroco, dos autores medievais, dos autores católicos, dos autores conservadores. Esses mesmo que o gap é muito gigante. Porque esses autores, por diversas vezes, não são apresentados nas universidades. Carpó, aliás, tem um ensaio absolutamente maravilhoso sobre a vida universitária. Lembro que quando eu estava bem no começo da minha trajetória de estudos, eu peguei para ler esse ensaio, me fez um bem tremendo. Ele fala da crise existencial que, por vezes, essa crise de almas que tem na universidade, ocasiona. É isso, gente. Eu vou deixar lá na minha livraria em promoção A História Ocidental da Literatura do Otto, Maria Carpó. Basicamente, porque eu quero que vocês leiam, porque eu acho maravilhoso. Eu quero que vocês tenham essa coleção fantástica. Um grande abraço a todos. Não deixem de se inscrever no canal. Ativem o sino das notificações. Coloquem todos lá no sino. E até a próxima. Até a próxima.